Música Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP Isso mesmo, estaremos continuando os nossos conceitos e as nossas criações Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP Isso mesmo, estaremos continuando no tema animação Para começarmos, como sempre, ficheiro novo O tamanho será 300 por 300 Desta vez, a gente vai continuar utilizando os recursos de filtros para criar animações Mas, nesta videoaula, iremos utilizar filtros, animação, ondas E vamos aprender a como utilizá-la Estarei dando um clique Nós temos a nossa área em branco Amplitude Comprimento da onda Número de quadros Inverter direção Essas são as opções dos filtros ondas Eu estarei deixando a configuração padrão Lembrando, sempre que você alterar, você pode reiniciá-la Estarei clicando OK Para ver o que vai acontecer Ele animando este quadro em branco Criando número de quadros 6 Amplitude 10 E comprimento da onda 10 Perceba, frame 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como o nosso desenho estava em branco Não foi feito nenhum efeito Mesmo que eu clique em animação e reproduzir Para ver como que ficou Podemos observar que clicando em reproduzir Ele passa as camadas e não acontece nada Agora, eu irei em Bicel O tamanho pode ser um pouquinho maior que 20 Pode ser, por exemplo, 50 A tonalidade pode ser preto Como a tonalidade padrão Podemos dar alguns cliques Apenas para observar o que vai acontecer Se eu utilizar o filtro ondas Criando uma animação Agora eu vou em filtros Animação Ondas Deixo a configuração que estava E clico em OK Iremos comparar O nosso desenho em branco Sem nenhum Sem nada nele Só a tonalidade branco E agora a gente inseriu O pincel A tonalidade preta E clicamos várias vezes Percebam o efeito Antes E depois Será que agora Se eu clicar em animação e reproduzir Irá criar um efeito Baseado nisso que ele tinha Na nossa área de pintura Vamos ver Filtros Animação Reproduzir Abriu a opção de reprodução E eu vou clicar em reproduzir Deixando a configuração padrão De 1x E 10 fps Olha só o que aconteceu Então agora está passando Do quadro 1 Ao quadro 6 Isso pode ser modificado Pode Estarei clicando em fechar E voltando A nossa primeira área de pintura Estarei indo em filtros Animação Ondas Por que esse nome Ondas Então percebam A animação Olha só o que ele fez Eu irei retornar Em filtros Animação Ondas Dessa vez Dessa vez A amplitude Estarei aumentando De 10 Para 15 Clico ok E ele está aplicando O efeito Com amplitude maior Podemos comparar O nosso primeiro objeto Com amplitude 10 E com amplitude 15 Olha só o efeito Como muda Então essa é a diferença De amplitude Ele mudou a amplitude Que o filtro Irá aplicar Ao seu objeto Isso pode ser Aumentado Ou diminuído Podemos observar Podemos observar melhor Essa amplitude Clicando em Reproduzir Nessa camada Nessa área de pintura E nessa área de pintura Olha só Agora o mesmo Irei fazer com O nosso outro objeto Reproduzir Então a amplitude Estava melhor Menor Nesse objeto 10 E aqui maior Perceba Perceba que Aumentando A amplitude O preenchimento Pode ficar Menor A amplitude Fica maior Mas o preenchimento Também diminui Porque Perceba que Isso aqui é como Se fosse borrar A gente já Utilizou muito Essa ferramenta De borrar Só que ele borra Em ondas Baseado No seu objeto Perceba Que ele tem Ele cria Ondas circulares Baseado No seu objeto No que você tem Se eu tivesse somente Um pontinho aqui Ou um desenho assim Ou seja o que for Ele ia Basear no que tivesse aqui Mas o efeito Ficaria sempre semelhante Circular Então isso que faz O filtro de ondas Estarei voltando Em filtros Animação Ondas Lembrando que Eu estou na nossa Primeira área de pintura Amplitude 15 Eu posso estar Reiniciando ela Para 10 E eu posso mudar O comprimento Comprimento da onda Para 15 Opa 48 Errei 15 Isso Cliquei ok O número de quadros Você também pode estar testando De 6 Para 3 Para 10 Isso irá apenas Aumentar O número de quadros Criados por ele Então perceba a diferença Dos nossos 3 objetos Primeiro Vamos observar o primeiro Com amplitude 10 E agora Ele modificado Olha como ficou Diferente Filtros Animação Ondas Então Nesse objeto A gente colocou Amplitude 10 O mesmo Do primeiro Animação Mas o comprimento Da onda Foi 15 O número de quadros Vai mudar Quantos quadros Serão E você pode Inverter A direção Marcando Esta opção Ou não Você pode estar Fazendo isso Sem estar marcado Como é Configuração padrão E fazendo mais Outro desenho Invertendo A direção Você vai Observar O efeito Quando você Clicar Em reproduzir Então o comprimento Da onda Que é menor E o comprimento Da onda Que é maior Então de acordo Com a configuração Que você utiliza Nesse filtro Você quer Uma animação Diferente Eu expliquei Bem detalhado Sobre ele Para a gente Conhecer Sobre todos Os recursos Desse filtro E cada Video aula Passada Também Foi abordando Um filtro Diferente Mas no Conteúdo De animação Esse filtro Pode ser Utilizado A qualquer Objeto Que você Tenha desenhado Se eu Voltar aqui E adicionar Várias tonalidades Como vermelho Em pincel Eu posso mudar Para estrela Posso Eu posso escolher Outra tonalidade Também posso Posso escolher Outro pincel Posso E agora Eu adicionei Mais objetos Eu desenhei Mais coisas Na nossa área De pintura E utilizei Tonalidades Diferentes Se eu clicar Em filtros Animação Ondas Ele vai Criar Uma animação Baseado Nisso E eu posso Colocar Configuração Padrão Para a gente Ver o que vai Acontecer Podemos Tudo o que Você tiver Na sua área De pintura Ele transforma Em ondas Olha só O efeito Então como Aqui tinha A estrela Só que Essa estrela Foi modificada Para ondas Então ela Modifica Também O que você Tem na sua Área de pintura Não pense Que vai Ficar Exatamente Igual E vai Criar Esse Efeito Específico Filtros Animação Reproduzir E dependendo Do posicionamento Do seu Objeto De como Você Pintou A sua Área de Pintura Irá criar Efeitos Diferentes Parecendo Até que As tonalidades Se misturaram Olha só O que pode Diminuir Esse efeito É se a gente Diminuir Então por padrão Está amplitude 3 Comprimento Da onda Quer dizer 10 A gente vai Estar colocando 3 para os 2 3 E 3 Estarei Clicando OK Agora Eu diminui A amplitude E o comprimento Da onda Percebam Que ele Cria A animação De ondas Só que Eu consigo Observar Mais Os nossos Objetos Nesse Como estava O valor 10 Ele misturou Mais O que tinha Na nossa Área de Pintura Agora Ele cria O efeito Onda Mais com Amplitude E o tamanho Da onda Menor Que foi o valor 3 Então Eu consigo Visualizar Melhor O que tem Na minha Área de Pintura Podemos Observar Melhor Clicando Em Reproduzir Vamos lá Reproduzir E olha só Ele cria O efeito De onda A partir Do centro Do objeto Para fora Como eu coloquei Os valores Menores Ele aplica O mesmo Efeito Mas sem Ter tantas Ondas Que Interferem Muito Na imagem Isso aqui Comparado A água Se a gente Tiver Uma bacia De água Cheia E tivesse Uma pintura Algo lá No fundo Dessa Bacia A água Parada Com Menor Número De Ondas Você Conseguir Ver Melhor O desenho Que tem No fundo Dessa Bacia Mas Se você Mexer Ela E balançar Muito A água O que Vai Acontecer Você Vai Visualizar O desenho Do fundo Mas Ele Mais Misturado Porque Isso Que Vai Criar O efeito Da Quando Ela Está Mexendo E У Es Dessa Que Le B él Dessa Mais Hится Dessa 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 anha Aba Dessa Dessa